Hoje a gente vai botar cílios pra ficar com aquele olhar poderoso e eu vou mostrar como é que eu faço também pra preservar mais os meus cílios poder usar eles outras vezes e limpá-los Bom, vamos lá! Os cílios postiços, assim como o delineado, é uma questão de prática você vai sofrer das primeiras vezes que você colocar vai ser difícil, ele vai ficar torto você vai ter que tentar várias vezes até você pegar prática e começar a colocar ele com mais agilidade Eu mesma não tenho hábito de colocar cílios porque o meu olho é muito sensível então normalmente quando eu coloco os cílios postiços o meu olho fica muito irritado Cílios você encontra de diversas marcas você não precisa comprar um cílio caríssimo pra ele ser bom você encontra, por exemplo, na 25 de Março e na Liberdade esse mesmo que eu comprei e que eu vou usar agora ele custou R$13,90 e eu comprei lá na Liberdade e ele é ótimo então não precisa ser um cílios muito caro pra ser bom e agora vamos passar a lista de materiais pra você aprender a usar cílios postiços você vai precisar de um par de cílios postiços, né? óbvio, e aí você vê o tamanho, o estilo, a quantidade de cílios e o comprimento de cílios que você mais gosta uma cola pra cílios eu gosto muito da marca Duo é uma marca muito boa, que dura, então cola bem os cílios as colas pra cílios normalmente você encontra transparente, branca ou preta eu recomendo principalmente pra quem tá começando e pra automaquiagem usar ou a cola branca ou a cola transparente essas duas colas elas vão sumir então se você errar ou ficar um pouco de excesso de cola no seu olho você consegue arrumar com mais facilidade do que com a cola preta você também vai precisar de um delineador uma tesourinha pra você cortar os seus cílios e deixar ele do tamanho do seu olho e eu recomendo uma pinça também pra te ajudar a colar os cílios nos seus olhos antes de começar eu queria avisar que tá tendo uma obra aqui então novamente, provavelmente no som vai ter barulho aí de britadeira melhor assim do que nada, né? então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer na verdade vai ser a sua sombra, né? maquiar o seu olho eu quando eu vou colar cílios eu gosto de fazer a primeira parte de cima aí eu colo os cílios, espero ele secar depois eu vou fazer a parte de baixo dos olhos por quê? às vezes nesse processo eu choro, porque errito o olho às vezes cai um pouco de cola embaixo então se você já tiver feito o olho inteiro depois pode ficar mais difícil de você arrumar então você vai fazer a sua sombra você passa o rímel já no seu olho, que eu já passei também e aí você vai ter que fazer um delineado aí no seu olho mesmo você tendo pouco espaço de pálpebra mesmo você não gostando de usar delineador é bom fazer por quê? ele vai ajudar os cílios postiços ficarem mais naturais no seu olho por incrível que pareça porque os cílios postiços ele tem uma linha, né? que ou pode ser um fio de nylon ou enfim e nem sempre a gente consegue colar os cílios postiços também super grudado na raiz dos nossos cílios então fica um buraco então se você passa o delineador antes cola o cílio e depois passa o delineador de novo você primeiro evita deixar um buraco transparente entre o seu cílio e os cílios postiços e depois você deixa a linha dos cílios postiços mais natural eu vou usar uma caneta da Vult, delineador você pode usar qualquer uma e aí assim, não precisa se preocupar, tá? você não precisa fazer um delineado gatinho a menos que a sua maquiagem tenha essa proposta mas se não tiver, faz só ali na linha dos cílios que é realmente só pra ter uma base pra que o resultado fique mais natural então eu já fiz aqui o meu delineado do olho direito agora eu vou fazer o olho esquerdo eu tentei fazer bem fininho porque eu não gosto de um traço muito grosso no delineado mas você pode fazer na grossura que você quiser feito isso, você pega os seus cílios os cílios postiços, ele normalmente vem assim colado na caixa, né? sendo que você tem aqui no canto de dentro o que seria o canto interno do seu olho e aqui fora o que seria o canto externo alguns cílios tem o canto interno menor e o canto externo maior por que eu tô falando isso? o cílio, ele vem num tamanho grande, padrão, né? e você precisa medir ele no seu olho pra você cortar e não ficar com o cílio postiço até aqui fora e quando você vai cortar os seus cílios você tem que cortar sempre a parte de fora não a parte de dentro por que? se os cílios for esse que tem a parte de dentro menor e a parte de fora maior e você cortar a parte de dentro que é menor os seus cílios vão ficar inteiro grande vai te incomodar aqui no cantinho interno vai ficar esquisito aí você vai medir os cílios no seu olho eu gosto de usar ou uma pinça pra segurar o cílio e medir isso principalmente quando eu vou maquiar minhas clientes eu uso a pinça pra não ficar colocando o dedo no olho delas então eu tiro o cílio da caixinha o meu cílio, ele já está usado e aí eu venho e coloco ele assim no meu olho pra eu medir e ver se o tamanho tá bom ou se eu vou ter que cortar aí vamos pro outro olho só que o que você não pode fazer? você não pode pegar o cílio do outro olho e cortar a mesma quantidade que você cortou no seu primeiro olho porque a gente não é perfeito a gente tem um lado do rosto diferente do outro inclusive um olho seu pode ser maior que o outro então pega o outro cílio põe no seu olho mede de novo e corta se precisar o quanto precisar feito isso agora a gente vai passar cola nos cílios eu não passo a cola direto nos cílios porque quando eu faço isso as chances de dar alguma coisa errada são enormes então o que eu faço? eu pego o tubinho de cola e coloco aqui nessa bolinha que a gente tem na mão um pouquinho e depois eu passo os cílios aqui aí eu vou pegar os cílios com a pinça e passar um pouquinho de cola aqui em toda a extensão espera dar uma secadinha pra você não colocar no seu olho e a cola esparramar no olho inteiro e aí vai prejudicar a sua vida, né? eu evito assoprar pra esperar secar porque aí vai voar perdigotos vai voar saliva nos seus cílios e depois você vai colocar isso no olho então não é muito higiene agora vamos colar, então eu gosto de começar sempre pelo meio e aí depois eu vou ajeitando as pontinhas vou tentar fazer, mostrar e melhorar no espelho ao mesmo tempo não sei se isso vai dar certo enquanto a cola ainda tá levemente molhada você ainda consegue mexer um pouco seus cílios então o mal que não colou direito quem tem o olho muito caído e quer dar uma levantada pode colar aqui o finalzinho ao invés de colar bem rente a linha do cílio um pouquinho mais pra cima porque aí vai dar uma levantada no seu olhar um truque pro cílio durar muito mesmo é depois que você colar você vir aí pode ser assim por exemplo com a bundinha aqui da pinça ou com um palitinho põe um pinguinho de cola na ferramenta que você for usar e coloca esse pinguinho de cola aqui no começo dos cílios postiços e no final o que aconteceu aqui nesse outro é que o meu cantinho interno ele ficou muito pra cima aí eu puxei só esse comecinho ele tá descolado agora eu peguei um palitinho com um pouquinho de cola e vou passar aqui só no cantinho interno pra colar essa ponta que tá descolada e tá me incomodando o olho se o seu olho colar normal abre às vezes o cílio fica dando uma incomodadinha tenta fazer assim ó dá uma puxada como se fosse fazer um japonêsinho que às vezes te dá uma ajeitada no cílio e também alivia cílios secos aí você vai pegar o seu delineador de novo e vai passar ele agora por cima dos cílios postiços e se tiver ficado branco aqui com cola em cima dos cílios postiços aproveita e dá uma pintadinha você pode pintar com o seu delineador pra ele ficar voltar a ser pretinho e não ficar aquela cola feia aparecendo pra você enxergar você pode ir abaixando os cílios postiços com o próprio delineador que aí você vê onde que tem cola se você tá passando próximo aos cílios postiços ou não fica um pouquinho mais fácil porque essa tarefa realmente é bem difícil assim de fazer na automaquiagem feito isso a gente tem que colar um cílio no outro porque mesmo a gente tendo colado super gente dos nossos cílios naturais eles ficam soltos e aí uma dica pra você preservar os seus cílios postiços intactos por mais tempo e poder reaproveitar eles né gente porque a gente gosta de reaproveitar do que ficar comprando novo toda hora ao invés de você passar um rímel preto pra colar os seus cílios vai no rímel transparente porque o rímel preto ele estraga os cílios ele vai pintar os cílios de preto e aí ele vai formando conforme você for usando os cílios de novo ele vai formando camadas de produto preto ali que vão ficar grudados nos seus cílios pra grudar é bom você colocar o seu dedo de apoio aqui em cima dos cílios postiços tá? não fica com medo de estragar a sua sombra porque você não vai esfregar você só vai apoiar e aí aproveitando essa dica pros cílios dourar mais eu vou falar rapidinho como é que eu reaproveito os meus cílios então eu sempre uso a máscara transparente pra estragar eles menos e aí eu vou tirando e usando tirando e usando tirando e usando tirando e usando até que tô abrindo uma aqui pra mostrar até que ele junte uma quantidade de cola grande que dê pra eu puxar não sei se vocês quando eram crianças faziam isso também mas eu adorava colocar a cola líquida na minha mão esperar secar e ficar tirando a casquinha é a mesma coisa a cola quando ela seca ela vira uma casquinha né e se você vai acumulando essa película vai aumentando então por exemplo esse daqui eu já usei ele algumas vezes e ele tá com um acúmulo de cola não sei se vai tá focando se vai dar pra ver mas ele tá com um acúmulo de cola então eu espero ele ficar assim desse jeito e aí eu venho e vou puxando delicadamente e vai saindo tudo esse aqui ele não tá com quantidade suficiente pra tirar acho que não vai dar pra ver aí mas focou na minha cara que maravilha mas confia em mim que dá certo bom é isso aí e se você tentou colar os cílios não deu certo fez uma meleca não se preocupa realmente é prática você tem que fazer várias vezes até você ficar boa nisso pra quem nunca usou cílios postiço ele incomoda o meu nesse momento ele está incomodando horrores eu não vejo a hora de terminar esse vídeo pra tirar mas é um hábito tem uma coisa no seu olho que não faz parte do seu olho se você ficar com alguma dúvida pode mandar aqui nos comentários que eu vou adorar responder e não deixa de se inscrever aqui no meu canal pra dar aquela força hein